Pai, Senhor irmãos, mais uma vez, Deus abençoe, parabéns a você mamãe, Deus é fiel, Deus é contigo nesta noite, aquilo que é possível pra ti é possível ao Senhor, porque Ele é Deus, aquilo que Ele prometeu pra você Ele vai cumprir, basta passar o tempo de passar, Ele vai cumprir, na minha vida, há muito tempo Ele falou tanta coisa pra mim irmãos, e hoje está se cumprindo, Muitas vezes a gente diz, ano não vem, eu não vou conseguir, Deus não vai cumprir, mas é no momento certo, na hora que Ele quer, porque muitas vezes a vontade de Deus dói, mas é a vontade dEle que permanece, eu não sei se torna pro teu filho, pro teu esposo, não sei o teu problema, não desista, os covardes, eles retrocedem, mas você avança, Amém? Deus vai te dar vitória, irmão, o índio, quem te viu e quem te vê, hoje todo mundo vem te ver chorando, né, mas o índio não vem sorrindo, porque Ele vai julgar a palavra nesta noite, confia, porque Ele vai fazer o melhor pra você, no momento certo, não desista, aleluia, glória a Deus, Deus de poder e glória, é só o Senhor é Deus, Quem te viu e quem te vê, não consegue entender, é o mistério, Pois você tanto chorou, quantas lutas enfrentou, quantas lutas enfrentou, mas ocorreu, teu ministério, quantas dores te contou, e você até pensou, que o teu fim era o sofrer, Mas Deus tudo condenou, mas Deus tudo condenou, esta prova mentirão, e te ajudou, vem ser, só quem te viu e quem te vê, hoje pode então dizer, olha você, não é o mesmo, Glória a Deus, glória! Vem sofrimento e dor Olha pra você e vê um vencedor Quem te viu calado sem motivação Vem que você tem uma nova canção Quem olha pra você Tem que dizer Quem te viu e quem te fez Aleluia! É mesmo assim Quando Deus quer exaltar alguém Ninguém pode impedir Ninguém pode impedir E quem te viu só na noite te fez sorriso Quem te viu perdendo hoje te vê vencendo Quem te viu caindo, triste e humilhado Hoje te vê de fé e por não ressalvado E quem te viu lutando e sofrimento e dor Olha pra você e vê um vencedor Quem te viu calado sem motivação Vem que você tem uma nova canção Quem olha pra você Tem que dizer Quem te viu e quem te fez Quem te viu chorando e sofrimento e dor Quem te viu perdendo hoje te vê vencendo Quem te viu caindo, triste e humilhado Hoje te vê de fé e por não ressalvado E quem te viu chorando e sofrimento e dor Olha pra você e vê um vencedor Quem te viu caindo, triste e humilhado Quem te viu, sem motivação Quem te viu e sem motivação Vem que você tem uma nova canção Quem me olha pra você Tem que dizer Quem te viu e quem te fez Você já não é o mesmo Como você mudou Pode cantar e glorificar Você louva o Senhor Deus mudou, a tua vida, Ele te exaltou, e o que você canteou Com teu choro e sofrimento, hoje é só alegria, tudo de agradecimento E quem morra pra você, tem que dizer Quem te viu e quem te vê, quem te vê, quem te viu e quem te vê